Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Alfa Romeo 8Z Competizione Com o motor Ferrari Maserati 4.7 V8 32 óvulas Que gera 49 kgfm a 4750rpm e 450cv a 7000rpm Motor dianteiro e tração traseira A pista é Alpicot Hill Cabe o manual automatizado de 6 marchas Cinto Ronco Agora baixei o volume O painel é bem bonito e bem acabado Mas aquela saída de ar redonda mata Cinto Ronco do V8 Ferrari Maserati Até o indicador de marcha no computador de bordo São 6, é um manual automatizado Deuterou e traseirou Ooooooo traseirada Olha a traseirada que dá Vale lembrar Motor com bloco cabeçal de alumínio Duplo comando de válvula Variável no cabeçal detencionado por Correia dentada Traseirada 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 Oi Opa Pois é Traseirada Bom Olha a traseirada que deu Deixando o V8 para vocês Ele tem forte tendência de traseira Ele não é caro dianteiro Plataforma Maserati E lógico motor Ferrari Maserati É o primeiro alfa tração traseira em tempos O 8C é 8 cilindros O painel é bem ligível Bem instrumentado Dá para ver todo o quanto agiu Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau Tchau